Ok, boa noite moçambicanos e moçambicanas. Chamo-me Vanessa Molhan, candidato vencedor inequívoco das eleições presidenciais 2024. Estamos muito agradecidos pela vossa audiência, muito assídua e bem permanente. O nosso colega, amigo, companheiro, doutor Diniz Tivan fez aqui uma resenha sobre a atualização dos resultados eleitorais que ainda estão a decorrer neste momento. Hoje não estaria aqui também para fazer repetições de coisas que vocês já conhecem, conhecem muito bem. Hoje estou aqui para responder a uma questão muito simples, o passo a seguir. Esse é que é o nosso tema desta segunda parte da live de hoje, no canal oficial do Vanessa Molhan, no Facebook e na conta de Youtube também de Vanessa Molhan. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas mães, meus pais, nós estamos num momento extremamente sensível. O país nunca antes atravessou uma situação como esta que nós estamos a decorrer, em que estamos a presenciar neste momento. Antes de mais, deixa-me só fazer uma pequena introdução sobre um tema que está a viralizar hoje, ou que viralizou, durante o dia de hoje, que é a notificação da Procuradoria-Geral da República para o candidato Venâncio Molhan. Essa notificação diz, entre outras coisas, que o Venâncio Molhan está a incitar a violência, o Venâncio Molhan está a desrespeitar a Constituição da República, está a desrespeitar a lei eleitoral, que o Venâncio Molhan não está a comportar-se, ou não está a ter uma postura compatível com alguém que tem pretensões de um dia vir a ser Presidente da República. Bom, essa notificação da Procuradoria, uma das questões, de fato, que levanta interrogações é como é que é possível a Procuradoria-Geral da República, que é guardiã da lei, portanto o advogado do Estado, quando é advogado do Estado o que significa? Que é advogado de todos nós, é advogado de toda a nação, é advogado de todos os moçambicanos. Como é que este advogado-geral, universal, como é que faz afirmações tão, digamos, graves como as que fez nesta notificação, mas em nenhum momento cita uma norma, cita uma lei em concreto, que fundamente essa tese de Venâncio está a violar a Constituição, mas não indicam qual é o artigo da Constituição que está sendo violado, não indicam qual é o artigo da lei eleitoral que está sendo violado. Como é que o advogado de todos nós faz uma sentença sem fundamentar legalmente a sua própria sentença? Como é que isso é possível? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que é possível a Procuradoria-Geral da República, está a fazer a segunda notificação, a Venâncio Molhan, mas, por exemplo, nós, durante o processo do recenseamento eleitoral, como muita gente acompanhou, nós tivemos casos reportados e comunicados à própria Procuradoria que, de várias irregularidades que ocorreram, a Procuradoria nunca notificou nenhum partido. Nós tivemos casos de recolha massiva, sistemática e aprofundada de cartões de eleitores por um partido bem conhecido, mas a Procuradoria nunca notificou esse partido. Nós tivemos, ainda, no período da pré-campanha, um candidato de um partido que usou meios públicos, usou viaturas da FASE, FASE, que é o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, portanto, o Fundo de Apoio à Educação das Nossas Crianças e dos Nossos Jovens, é as viaturas que foram importadas com dinheiro público, foram todas elas alocadas para fazer a pré-campanha de um candidato. A Procuradoria nunca notificou nem esse candidato, nem o tal partido. O próprio partido, que estamos a falar do partido Frelimo, usou viaturas da polícia. Temos imagens que viralizaram, que estão aí gratuitas para quem quiser, para dar e vender. Viaturas da polícia que usavam, hasteavam a bandeira do partido Frelimo. Nunca ninguém foi notificado, nem o comandante da polícia, nem este partido, nem o tal candidato. Nós tivemos, isto visualizei eu, em Nampula, no aeroporto de Nampula, estavam para receber o candidato desse partido, estavam lá viaturas da guarda presidencial, portanto, a Casa Militar, foi ela deslocada para o aeroporto de Nampula para receber o candidato de um partido. As Forças de Defesa e Segurança nos vários ramos, como o CIS, como o CERNIC e outras áreas da inteligência, estavam no aeroporto de Nampula para receber um candidato. A Polícia da Ordem Pública estava no aeroporto de Nampula para receber um candidato. O protocolo do Estado estava no aeroporto de Nampula para receber um candidato. A antiga presidente da autoridade tributária saiu de Moçambique para Portugal acompanhando um candidato, usando fundos públicos, usando tesouro público. Os exemplos são vários, são tantos, que eu ficaria aqui todo dia, até o amanhecer, só a citar. Em todos estes casos, a Procuradoria não notificou este partido, a Procuradoria não notificou este candidato, nunca disse que usar fundos públicos é crime, nunca disse que usar Forças de Defesa e Segurança para um partido, partidarizar o Estado, também é crime. A Procuradoria nunca se pronunciou sobre isto e agora pronuncia sobre o Venâncio. Primeiro, porque usávamos uma música, eles diziam que havia uma palavra que insultava alguns. Agora, dizem que o Venâncio está incitando a violência, mas não citam legalmente qual é o fundamento normativo, qual é a norma que o Venâncio está a infringir. Isto tudo porque querem intimidar o Venâncio. Porque sabem muito bem, pela primeira vez neste país, nós estamos a apresentar resultados paralelos aos órgãos eleitorais e resultados fidedignos. Nós temos atas, editais, fidedignas e vamos depois disponibilizar um site, um link no Google Drive que qualquer pessoa poderá entrar e verificar que os números que nós estamos a usar, qualquer pessoa também pode fazer as suas contas em casa. Tal e qual aconteceu em 2023, nós também fizemos cálculos paralelos a partir da nossa unidade técnica de processamento, nós apresentamos, até hoje, quem quiser ver os resultados das eleições autárquicas da cidade de Maputo, pode entrar no Google Drive e vai encontrar todos os editais, escola por escola, posto por posto, assembleia por assembleia, resultados verdadeiros, reais, que mostrava que nós ganhamos as eleições autárquicas sem nenhuma sombra de dúvida. Infelizmente, infelizmente, o Conselho Constitucional, quando nós submetemos o nosso recurso, por vergonha, sabiam que se fizesse uns cálculos com base nos editais originais que nós enviamos, a vitória era naturalmente para o Venâncio Mundial e para o partido que o representava. O Conselho Constitucional não mexeu nos editais e atribuiu números ocasionalmente ao partido fralismo, e ao candidato ilegítimo que agora está a governar a cidade de Maputo. Bom, nem parece que está a governar, porque parece um morto-vivo e um fantasma que ninguém conhece, ninguém lhe vê, e está a passar, digamos, um mandato, assim, digamos, espécie de inferno na Terra. Meus amigos, esta que era a questão que eu queria falar relativamente à notificação da Procuradoria. Eu estou pronto. Se acharem que querem me prender por isso, podem me prender. Eu estou pronto, estou preparado para o que der e vier. E não vou fugir deste país. Não me vou refugiar em lado nenhum. Estou aqui. A minha casa é bem conhecida. É a casa onde esteve rodeada de muitos blindados no ano passado. Portanto, qualquer pessoa pode lá chegar. Estou a andar pela cidade à vontade, nem ando com segurança. Querem me prender? Notifiquem para me prender. Estou pronto para me prender. Podem prender a qualquer momento, mas a verdade é uma. É que a Procuradoria-Geral da República é parcial. A Procuradoria-Geral da República é partidária. A Procuradoria-Geral da República é subjetiva. A Procuradoria-Geral da República não é objetiva nas suas decisões. A Procuradoria-Geral da República é arbitrária. A Procuradoria-Geral da República é caótica. A Procuradoria-Geral da República não é republicana. Ela é partidária, é uma unidade de propaganda, de intimidação, é uma unidade propagandística do Partido Frelimo, diga-se a verdade, ponto final, e não há problemas quanto a isso. E assumo todas as consequências do que estou a dizer aqui e algumas coisas que ainda vou dizer hoje, que se calhar sejam muito mais graves do que essa questão da notificação da Procuradoria-Geral da República. Meus amigos, passamos esta etapa de falar do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, se calhar devia dizer Procuradoria-Geral da Frelimo, não da República. Agora vamos passar para o segundo ponto. Infelizmente, está-se a repetir o cenário que nós vivemos no ano passado, nas eleições autárquicas, em que os órgãos eleitorais, ao nível das mesas, não conseguiram manipular o resultado. Apesar de todo o enchimento, a missão de observação da União Europeia, no seu comunicado preliminar, deu para o provado indícios claros de enchimento de urnas, apesar de terem enchido tanto as urnas, não conseguiram alterar a tendência de vitória esmagadora de Venâncio Mugliani e do Podemos. Por isso, que os editais que saíram das mesas onde as pessoas depositaram os votos, estamos claramente em vantagem inquestionável, inequívoca, insufismável. E é por isso que os órgãos eleitorais, o que fizeram? A maior parte dos presidentes das mesas pegaram os editais, fugiram com os editais, alguns negavam assinar os editais, outros ainda desapareciam um, dois dias com os editais nas suas casas, outros casos ameaçavam os delegados de candidatura do Podemos para não participar nas salas, para fazer a fiscalização. Noutros casos, como por exemplo tivemos na escola primária de Guava, forças de defesa e segurança evadiam as salas com armas de fogo, ameaçando os nossos jovens para que saíssem para trocar as urnas. Trocando urnas, não credenciando os nossos delegados de candidatura, fazendo enchimentos, fazendo ameaças com armas de fogo, fazendo todo tipo de jogadas, maracutaias, mesmo assim saímos no fim do apuramento parcial com vitória inequívoca para Venâncio Molhano e para o Podemos. Agora, no apuramento intermédio, foram arranjar resultados falsos, editais falsificados, alteraram os números. Ainda hoje, houve uma conferência de imprensa na Zandésia, em que o nosso mobilizador nacional, Joel Amaral, apresentou provas de como é que a Comissão Distrital de Eleições de Climano alterou os resultados. Portanto, o mapa que mostra os resultados por cada uma das mesas é diferente dos editais recebidos nas mesas. Muita disparidade, incongruências tremendas, mas são estes mesmos resultados que a Comissão Distrital de Eleições de Climano veio anunciar a vitória da Verlimo, do seu candidato, e agora, curiosamente, também foram puxando a Renamo para ver se a Renamo fica em segundo lugar. E isto está a acontecer pelo país inteiro. E outro aspecto também que está agora a acontecer é que o Podemos apresentou em vários tribunais judiciais distritais os recursos. O que está a acontecer com os recursos? Os tribunais, os juízes estão a, pura e simplesmente, indiferir os recursos, alegando. Número um, empugnação prévia. Bom, meus irmãos, empugnação prévia. Em 2019 foi retirada a empugnação prévia da lei eleitoral. Ela não consta mais da lei eleitoral. Portanto, é uma justificação maquinada, instrumentalizada, pura e simplesmente, mandatada pelo Partido Freelium para indiferir os recursos do Podemos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é possível haver a empugnação prévia nos casos como, por exemplo, em Marrupa, em Aça, em Quamba, em que os delegados do Podemos foram impedidos de fazer a fiscalização nas salas. Como é que eles podiam apresentar a reclamação, o protesto na sala, se eles foram impedidos? Os mandatários do Podemos foram impedidos de acompanhar o processo de apuramento intermédio. Como é que era possível apresentar a empugnação prévia? É por isso mesmo que fomos ao tribunal. Porque os órgãos eleitorais boicotaram a nossa participação, fomos ao tribunal, que era para o tribunal repor a justiça. Como é que o tribunal diz que vocês deviam ter apresentado o protesto? Como é que alguém ausente, impedido de participar, vai apresentar o protesto na sala? Vai apresentar o protesto na hora? Portanto, coisas incongruentes. Ainda tivemos agora o caso aqui no tribunal do Camavota em que, pura e simplesmente, o juiz, ao invés de apresentar uma sentença, apresenta um despacho que diz que remete o caso para o Conselho Constitucional. Portanto, o próprio juiz que foi treinado, foi formado para julgar, tem um caso, e não julga. O próprio juiz tem um caso para julgar, que é a sua competência, remete ao Conselho Constitucional. Não houve, nem um queixoso, que é o Podemos, nem houve sequer a Comissão Distrital de Eleições, que é o acusado de ter manipulado e falsificado os resultados. Portanto, é incrível em que estágio é que nós estamos em democracia neste país. E vejam só, este tribunal, esta Comissão Distrital de Eleições, é a mesma que, no ano passado, em 2023, submeteu-se um recurso e que o próprio tribunal de Camavota, Camanculo, e o tribunal, digamos, de Canfumo, deram por provado que os órgãos eleitorais falsificaram editais, adulteraram resultados. Isto eram as sentenças, não houve o Nécio para dizer. Não podemos. Há sentenças do tribunal que diz que os órgãos eleitorais do Campo do Fluminense adulteraram resultados, falsificaram documentos. Mas as mesmas pessoas, falsificadores de documentos, que adulteraram resultados em 2023, são os mesmos que hoje estão a gerir este processo, estão a fazer, passa a repetição, a mesma coisa que fizeram em 2023. Então, meus irmãos, é este caso que nós temos, resultados falsificados, resultados falsos estão sendo apresentados. Nós temos o nosso centro de contagem paralela que está a funcionar aqui em Maputo. Estamos a receber agora a indicação de que a polícia quer invadir o nosso centro de contagem paralela para ir destruir os editais, para ir roubar os editais, mas nós não somos assim tão distraídos, a gente processa os editais e já saíram de lá, portanto, se forem para lá poder destruir o que quiserem, não vão encontrar um único edital. Não só a gente retira os editais, como estamos a fazer o scan de todos os editais, virtualmente eles existem e já estão em um site que nós vamos dar a conhecer todo mundo. Portanto, a polícia analógica, que pensa que tem que encontrar coisas físicas, vai perder o seu tempo. Nós agora estamos na fase digital, está tudo digitalizado, muito bem guardado. Mas também não tem como, nós temos mais de 60 jovens que estão à espera dessa polícia que querem invadir o nosso centro. São jovens bem fortes, bem preparados para o que deram e vier. Bom, meus irmãos, esta era a questão que eu queria levantar em relação ao tratamento que está sendo dado aos resultados anunciados oficialmente pelas comissões de eleições e agora as comissões provinciais de eleições também já começaram a anunciar e anunciam resultados na ausência dos nossos mandatários. E existem processos a ocorrer em tribunal, mas mesmo assim as comissões provinciais de eleições estão a anunciar resultados. Quer dizer, isto aqui é um filme que eu penso que talvez a Hollywood ou Bollywood lá da Índia deveria fazer algum filme para mostrar o cúmulo do absurdo em que nós estamos aqui em Moçambique. Então, esta que é a grande questão. Bom, meus irmãos, face a isto tudo que estamos aqui a falar, vamos fazer um pequeno break porque agora eu quero dar a conhecer qual é o passo a seguir. Você se prepara, abre bem os teus ouvidos para aquilo que você vai ouvir depois desta vinheta que vai passar, ponha os teus ouvidos bem atentos, os teus olhos bem vidrados na tua tela porque os teus cabelos agora vão espevitar daqui a nada. Então, voltamos já, é só num piscar de olhos nós estaremos aqui de volta e até já.